E aí, vamos aqui, gente. Fiz esse acabamento. Lembram dos nossos biscoitinhos? Quem estava aí, quem é aluno, nós fizemos e decoramos na... Vou virar pra cá, depois eu viro pra vocês, certo? Aqui, gente, veja só. Quando a gente... A gente não precisa colocar muita informação. Por quê? Porque ele já é um bolo colorido e eu já coloquei esse acabamento aqui em cima. Então, se eu vier aqui, vocês vão precisar esterilizar. Eu já esterilizei, tá? Eu já esterilizei. Eu venho aqui com essa minha árvore aqui, ó. Eu coloco aqui em cima. Só que eu tô achando que ela tá grande. Tá grande, Jessica? Ela tá grande, certo? Mas isso aqui, gente, vocês podem fazer um bolo mais alto. E o de 20 de diâmetro. Esta aqui é o ideal, certo? Então, vamos lá. O que é que eu vou usar aqui? Eu vou usar os meus biscoitinhos. Aqui, ó, eu tenho um pouquinho de recheio, tá? Que eu vou colocar aqui, ó. E recheio do próprio bolo mesmo, ó. Pra colar aqui na estrela. Uma árvore na tazinha de biscoito. Uuuu! 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 Vamos lá.